Aí, notas de atualização 1.09 de Valorant, nova atualização que eu já dei uma olhada por cima que vai rolar aí uns negócios que muita gente vai gostar, o resto do pessoal não vai gostar muito mas que vai mudar completamente o meta aí com certeza, tá? Lembrando, códigos de Valorant Point grátis lá no nosso Instagram, arroba aí na solução e nesse link na descrição, vou colocando aleatoriamente nos stories e nas descrições das fotos, beleza? Bom, atualização 1.09, a Operator está vivendo seus melhores dias, mas antes de vocês atirem pedras em nós e comecem a falar, nossa, olha só, acabaram com ela? Um dos nossos designers mostrará como nossa análise foi feita Olha aí, já estamos vendo, né? A Operator vai ter aí uns negocinhos bizarros aí, tá? Mas enfim, também fizemos alguns ajustes nas armas para alterar a precisão delas após um pulo Cinco agentes foram modificados, incluindo a Viper, para torná-la mais ameaçadora Olha que novidade, Viper foi bufada E Brinstone e Reina para que seus fortalecimentos de cadência de tiro ficassem mais equilibrados E esse nome aí, hein? Jogadores denunciados por nome ofensivo agora são forçados a trocar seu Ratchet ID Bacana Ó, Homem Paranoia, que é a bang do homem Atualizamos os efeitos visuais do projétil para representar melhor sua caixa de colisão Principalmente quando estiver vindo em direção ao seu ponto de vista Estamos de olho no nível de poder geral dessa habilidade Mas para já ir adiantando as coisas, decidimos cuidar de alguns problemas visuais primeiro Nesse caso, o problema fazia com que jogadores atingidos por paranoia aparecessem fora da área de impacto de suas telas Eu não entendi muito bem isso daí Os jogadores atingidos por paranoia aparecessem fora da área de impacto Eu não entendi se isso vai ser meramente indicativo ou se vai ser realmente efetivo Porque assim, eu acho que o range da paranoia do Homem é grande demais E tem que ser corrigido, entendeu? Mas eu não entendi se isso aí vai ser só visualmente Tipo no minimapa, conforme você vai atirar a habilidade ou a pessoa que vai receber e tal e tudo mais Mas de qualquer forma, pelo que eu entendi Isso aí não vai melhorar, não vai nerfar nem aumentar Enfim, o que seja Não vai modificar o range da própria habilidade em si O que pra mim é ruim Eu acho que a paranoia tá pegando demais Ela tá abrangendo demais a paranoia Então, não sei Aparentemente isso aí é só um efeito visual indicativo De quem vai receber a paranoia ou estiver no caminho da paranoia Jet Bladestorm, que é a ult dela, né? Tempestade de adagas Ó, aumento no Burst Fire Do Burst Fire Aparentemente isso aí é só pro botão direito Aumento no tempo de intervalo entre rajadas Que é 0,33 segundos, aumentou pra 0,45 Agora as adagas lançadas por meio de rajadas terão uma queda de dano que começa em 12 metros E cai continuamente, alcançando 35 de dano ao chegar ao limite Olha só, que estranho Redução do multiplicador de rajadas das rajadas de 3 vezes pra 2 vezes Enquanto continuamos investigando os pontos fortes mais proeminentes dela Acreditamos que a rajada da Tormenta de Aço tem apresentado um desempenho acima do desejado a longa distância Essa rajada deveria ser um ataque usado em distâncias curtas Mas descobrimos que ela anda conseguindo abates com frequência em distâncias acima de 20 metros Essas alterações visam frear essa eficiência a longa distância Sem prejudicar a potência que a habilidade deveria apresentar a curta distância Cara, eu tenho... Vamos lá Eu tenho reações mistas, tá? Com relação a esse nerf Foi um nerf isso aí, né? Eu tenho uma parte de mim que gostou desse nerf E tem uma parte de mim que não gostou Por exemplo, aumento no tempo de intervalo entre rajadas 0,33 pra 0,45 Bom, bom Porque muita gente, inclusive eu algumas vezes Chega com a ult dela Aperta o botão direito Toca tudo de uma vez E aí já vira pro lado e toca de novo Tá ligado? Porque é muito rápido Você ó, tocou num, tocou no outro, matou dois Rapidão Agora aumentou esse tempo em que você pode tocar de um pra outro No momento que você dá o burst Você toca as suas adagas Vai ter que esperar 0,12 segundos a mais Pra poder tocar de novo as adagas, tá? Ah, é só 0,12 segundos Isso aí, num tempo de reação ali Faz diferença, tá? Agora as adagas lançadas por meio de rajadas Terão uma queda de dano que começa em 12 metros E cai continuamente Alcançando 35 de dano ao chegar no limite Então quando você toca uma adaga com o botão direito Você, basicamente, você Quanto mais longe ela for, menos dano ela vai dar Geralmente ela dá 50 Pode chegar até 35 Que é o limite de longe Cara 12 metros Hum, eu acho que é pouquíssimo Tá? Porque todo mundo sabe que no Valorant 12 metros é isso aqui Né? Não sei por que que a metragem no Valorant é tão bugada Tipo, 12 metros é um É quase o equivalente a um metro Entendeu? É quase o equivalente a um metro na vida real A gente não tem como a gente ter realmente uma metragem boa no Valorant Porque é muito bugada a metragem no Valorant Entendeu? Então 12 metros, ao meu ver, é muito pouco Então é tipo, é como se eu estivesse daqui e ali Toquei as adagas no cara com o botão direito E já tá com o dano reduzido Entendeu? Então eu não gostei muito disso Entendeu? Não fiquei muito fã disso Redução do multiplicador de headshot das rajadas Agora as rajadas, quando... Eu não sei se vocês sabem Mas quando você toca uma adaga na cabeça de alguém Antes dessa atualização Você causa 150 de dano O que é 3 vezes mais do que o normal Que é 50 Agora você vai causar 2 Ou seja, se você tocar uma adaga Na cabeça de alguém Ao invés de causar 150 Vai causar 100 de dano Não sei se isso vai valer também pro botão esquerdo Eu acho que não Eu acho que é só pro burst fire Acho que é só pro botão direito Então tudo bem E mesmo assim Se eu tiver de perto E acertar uma dessas adagas Não sei se eu sou muito a favor De ela não causar 3 vezes de dano Tá ligado? Não sei se eu sou muito a favor Não sei se eu gostei muito disso Eu seria a favor disso Se valesse pra longa distância apenas Mas se valer pra curta distância Já não sei Sei lá Tenho reações mistas 1 Não sei muito bem o que pensar com relação a isso Vai hiperbufada mais uma vez Será que agora dessa vez ela vai entrar pro meta? Vamos ver A Viper está mais forte do que nunca Mas seu impacto geral está mais baixo do que desejado Seguiremos a mesma lógica de mudanças da atualização 1.07 E aumentaremos sua flexibilidade Especialmente em situações de trabalho em equipe Combustível Viper iniciará as rodadas com 100 de combustível Anteriormente era 50 Agora que a Viper pode armar a parede na pré-rodada Queremos que ela possa agir junto à equipe Logo que essa barreira cair Sem que tenha que se preocupar em maximizar seu combustível Pra fazer o primeiro movimento Bom buff hein Bom buff Esse buff é bem interessante Você já pode fazer um rush rápido com a Viper Na lata assim Isso é bem legal Porque o que acontece Agora com a última atualização Eu acho que foi na 1.07 que isso aconteceu Mas as paredes da Viper Podiam ser lançadas além das barreiras Antes de abrir ao round Então o que acontece Você podia chegar lá Mandar uma parede E tocar direto no bombe oposto Você não podia aproveitar isso Pra fazer rush rápido Porque você ia começar só com metade da sua toxina Então era muito ruim você aproveitar isso Pra fazer rush rápido Agora você pode aproveitar isso Pra fazer rush rápido Porque você já vai começar o round Com 100% do seu combustível E isso é bem bacana Isso é da hora Veneno de cobra Que é o veneno que toca no chão e causa dano Agora o efeito negativo de vulnerabilidade Aplicado por veneno de cobra Perdurará por 2 segundos Após o alvo sair da área de ação do ácido Retirar o efeito negativo Logo após o inimigo sair da área de ação da habilidade Não criava a ameaça Que queríamos adicionar ao kit dela Essa alteração deve dar a Viper e a sua equipe Uma janela de vantagem mais realista Bem como projetar uma ameaça única dos oponentes Que antes conseguiu evitar esse efeito Mais uma vez Bom buff Porque você toca lá o veneno da Viper no chão E eu não sei se vocês sabem disso Não foi muito comentado Desde que a atualização foi lançada Mas o veneno do chão da Viper Ele causa o mesmo efeito da Killjoy Aquele drone da Killjoy Que dobra o dano que a pessoa recebe Então o veneno de cobra da Viper Também fazia isso Antes mesmo da Killjoy ser lançada Só que o veneno Esse enfraquecimento Só durava enquanto a pessoa estava em cima Do veneno Agora a pessoa saiu do veneno Vai ficar 2 segundos Tomando dano dobrado Isso é bastante coisa Isso é legal Isso é bem interessante Poço peçonhento Que é a ult da Viper Velocidade de movimento dobrada Durante a conjuração E agora a Viper reequipa Sua arma rapidamente Após a conjuração O tempo necessário Para reequipar a arma Varia de arma para arma Mas no geral Seu tempo sem poder usar a arma Será reduzido para 0.4 segundos A combinação entre uma conjuração E um reequipamento de arma lentos Fazer com que as pessoas Que jogam de Viper Ferissem muito Ou fossem abatidas Enquanto conjuravam suas ults Em situações que deveriam ser mais seguras Essa mudança deve aumentar O número de posicionamentos Disponíveis para esses jogadores Durante a conjuração E permitir que as armas Sejam usadas mais rapidamente Eu só quero deixar claro uma coisa A velocidade da Viper Não vai aumentar Enquanto ela estiver na ult Não é para causar Nenhum tipo de mal entendido Não é que quando a Viper Estiver ultada Ela vai ter velocidade mais rápida Não é isso O que vai acontecer é Enquanto a Viper estiver ultando Que ela pega as mãos dela E toca aquela cortina De fumaça gigantesca Ela vai se mover mais rápido Entendeu? Durante aquele momento Aquele curto momento Ela vai se mover mais rápido Para ela não ficar indefesa E também Quando ela for pegar uma arma De volta depois dessa ult Ela vai ter aí A sua arma mais rápido na mão Bacana Bons buffs aí Que fizeram na Viper Bem pontual Eu acredito que principalmente Por causa desse negócio aí De 100% de combustível A gente vai ver mais ela No meta viu Acho que vamos ver mais Reina Bônus 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 da cadência de tiro Reduzido para 15% Achamos que com a cadência antiga A Imperatriz transformava Em uma habilidade eficiente demais Se combinada com armas pesadas Ou submetralhadoras E rápida demais Para permitir que os jogadores Dominassem bem a mudança Dos padrões de rajadas em rifles Esperamos que essa mudança Cuide desses dois problemas E nos dê a chance De conceder um bônus Unificado às cadências de tiro Assim como o sinalizador Do Brinson logo abaixo Possibilitando que os jogadores Aprendam e dominem tudo de uma vez Ok Já vou comentar sobre isso Deixa só eu falar do Brinson Primeiro porque também Está relacionado O sinalizador estimulante Do Brinson Vai aumentar o bônus Da cadência de tiro Para 15% Junto a mudança Que fizemos na Reina Achamos que faria bem Dar um gás no estimulante Do Brinson Isso também significa Esses dois efeitos positivos Tornando-os mais fáceis De se aprender A Reina quando ela está lutada Eu não sei se vocês sabem disso Mas eles têm Ela tem uma Um fire rate Uma cadência de tiro maior Tanto que ela dispara Parece que ela está disparando Uma submetralhadora gigantesca Porque ela atira muito rápido Diminuiu-se Um pouco agora Nessa nova atualização O fire rate Entendeu? Então é esse tipo de coisa O fire rate Diminuiu Quando a Reina De voltada E o Brinson Aumentou Quando ele usa O negócio lá Do 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 estimulante Que você pode aumentar Sua cadência de tiro Aí Aumentou-se O do Brinson Aumentou-se O do Brinson O do Brinson Agora está igual O da Reina Então Um Brinson Usando o estimulante Vai dar A mesma quantidade De fire rate De uma Reina Ultada Para os outros Não sei se vocês pararam Para pensar nisso Mas o Brinson Agora Pode dar Para a galera A mesma quantidade De fire rate Da Reina Ultada Isso é bem interessante Entendeu? Isso é bem Interessante Isso é bem interessante Legal Vamos continuar aqui Atualização de armas Antes de Antes de sair correndo Para apertar o botão Enviar Em qualquer ticket De reclamação Leia abaixo A explicação Por trás Das alterações Que faremos no Operator Esse fuzil Tem sido bastante Discutido pela comunidade Durante as últimas Atualizações Então respirem fundo E tenham paciência A Operator Tem uma função Bem importante Em Valorant Fornecer o desafio Tático mais árduo Que as equipes Têm que enfrentar No jogo O que requer Planejamento estratégico E o uso inteligente De recursos Analisamos bastante Esse fuzil Para tentar entender Qual seria a melhor Maneira de ajustar Alguns dos seus pontos Fortes Sem tirar Seu status De arma mais poderosa Quando o assunto É proteger ângulos No jogo E lá vai Uma boa notícia Para os jogadores De Operator Mais agressivos Dar a cara a tapa De uma só vez Em cantos e ângulos No mapa Com o Operator É bem mais efetivo Do que gostaríamos Principalmente Se o jogador Fizer isso enquanto pula Além disso Forçar o Operator A sair do ângulo Em que está posicionado Com táticas de utilidade Não é algo Que vale a pena fazer Já que o usuário Desse fuzil Pode simplesmente Reutilizar sua mira Para abater seu oponente Com uma taxa confiável De sucesso Esse compilado De alterações mecânicas Que estamos fazendo Zona morta Velocidade de movimento Ao usar a mira Taxa de disparo Duração de efeito De equipamento Tempo de equipagem E precisão de aterrissagem Lida com esses problemas Aumentando a chance Dos oponentes Poderem contra-atacar Jogadas de grande mobilidade Feitas com o Operator O Operator Continuará sendo Bastante potente Quando seu usuário Der uma espiada Em ângulos e cantos Mas se tornará Mais previsível Com a reutilização De sua mira Fazendo com que Os oponentes Consigam lidar Com essa arma Mais facilmente Em relação A acessibilidade Dessa arma Vimos algumas pessoas Adquirindo o combo Operator e armadura Já na rodada 3 O que gerou Um efeito bola de neve Que resultou Na compra de mais Operators O novo preço Deve diminuir A presença do Operator Nas partidas E aumentar a punição Por morrer com um Em mãos Esperamos que isso Equilibre o cenário De risco Recompensa dessa arma Premium Observação Sobre a quebra de ângulos Com o uso dessa habilidade Muitas habilidades do jogo São feitas para tomar Ângulos e cantos De forma agressiva Principalmente quando Há uma arma poderosa Com um Operator Por lá As mudanças recentes Que aplicamos ao Breach Deram aos jogadores Acesso a opções De utilidades significativas Mas parece que ainda Podemos fazer mais Em relação a isso Estamos estudando Alterações que serão Feitas em alguns agentes Mas ainda é preciso Fazer mais testes Internamente Para garantir Que elas serão Aplicadas corretamente Traremos mais novidades Sobre isso no futuro Então fiquem de olho Então espero que vocês Tenham prestado bastante atenção Nessa enorme explicação aí E agora vamos ver Os nerfs Na Operator Preço aumentado De 4.500 Para 5.000 Isso era muito previsível A gente já estava Prevendo que isso ia acontecer Porque estava Ficando relativamente comum Um jogador conseguir Pegar o Operator No terceiro round Muitos jogadores Nem pegavam colete E nem pegavam Nada Nenhuma Nenhuma Habilidade E tal Já conseguiam Pegar o Operator Ali no terceiro round Então eu acho justo Velocidade de movimento Ao utilizar a mira Reduzida 76% Para 72% Você não pode mais Se mover tão rápido Quando você Estiver com a mira Reduzida Com a mira reduzida Tá A mira reduzida No caso é a primeira Lembra que você Aperta o botão direito Uma, duas vezes É a primeira Zona morta Da arma ajustada Se tornava imprecisa Ao atingir 30% De velocidade de movimento E agora Ela se torna imprecisa Ao atingir 15 Torna-se imprecisa Mais rápido Isso é um negócio Que eu ensinei Hoje no início da live Mas vou ensinar Também pra você Caso você não saiba O que acontece A Operator Você não precisa Necessariamente Ficar parado Pra você ter 100% de precisão Do seu tiro Você precisa Estar apenas Abaixo de 30% Da sua velocidade Então o que acontece Você tá lá se movendo Você tá de 100% a 50% Na sua velocidade O tiro vai sair impreciso Só que quando você Tiver parando A sua velocidade Vai diminuindo Você tá 100% Aí você começa a parar Em milissegundos Ela fica 100% 50% 30% Baixou de 30% Você não precisa ficar parado Seu tiro vai sair impreciso Isso é a zona morta Entendeu? Isso é a zona morta Agora ficou ainda mais difícil Porque é 15% 15% da velocidade de movimento é muito pouco, entendeu? Então, agora ficou bem mais difícil realmente de você conseguir fazer o lance lá do, né, de você dar o pique rápido, entendeu? Taxa de disparo reduzida de 0,75 para 0,6, então é aquela história, né, meus truta? É aquela história, vocês agora vão atirar menos com a Operator, não sei se isso aí é 100% necessário, mas tá aí, né? É aquela história, tá aí. Tempo de equipagem instantânea ajustado, 0,3 para 0,5. A animação de equipagem instantânea acontece logo depois que o jogador clica para pegar um orb, desarmar a planta spike, usar a erupção das brumas da jet, bola da cor do fênix. O que acontece é o seguinte, quando você equipa ou desequipa o Operator, tem uma velocidade. Quando você defusa e pega de volta o Operator, é outra velocidade. Antes era 0,3, agora é 0,5. Vai aumentar esse delay, entendeu? Tudo que você tem que saber que era um tempo mais instantâneo de equipagem, se você mudar, por exemplo, da pistola para o Operator, continua a mesma coisa, tá? Isso aí é só com relação a pegar orb, spike ou a ult da jet e a bola curva do fênix. Bola curva é a banha. E o dano reduzido da perna, 127, passou para 120. Não sei se isso vai fazer tanta diferença, mas tá aí o nerf na Operator, tá? Eu achava que esse preço realmente iria eventualmente ser nerfado também. Se 4.500 ou 5.000 é uma boa pedida aí, só o futuro vai nos dizer. O lance interessante é que agora se você comprar um Operator, você tem 9.000 de grana, aí você compra o Operator, entendeu? Você já fica com 4.000. Se você perder, você não vai ganhar tanta grana, você vai ter o quê? Seu 6.000 na próxima, já vai começar a dar um dano cada vez maior aí na sua economia. É bem interessante isso daí. E agora todas as armas, vamos ver aqui. Notamos que muitos jogadores conseguem atirar com mais precisão do que deveriam ao aterrizarem após pular. Por mais que esse problema seja mais evidente no Operator, ele continua sendo algo que notamos em todas as armas. Dar uma espiada pulando é uma tática bastante útil por conta do potencial que apresenta, mas nesse caso essa estratégia estava dificultando demais a vida dos jogadores. Essas alterações preservarão o potencial dessa tática ao mesmo tempo em que não deixarão o usuário da arma atirar com precisão tão rapidamente. Imprecisão ao aterrizar após um pulo alterada. Gradual para binária. Ok, em termos técnicos eu não entendi, mas quando você... Sabe quando o cara dá um pique pulando e te dá um tiro? Sabe aquele cara de Operator, principalmente que ele pula e já te acerta um tiro? Não vai mais ter essa precisão. Não vai mais existir essa precisão. Aparentemente é o fim da galera que dá pique pulando. Duração da imprecisão ao aterrizar após um pulo aumentado de 0,2 para 0,225 e valor da imprecisão ao aterrizar após um pulo aumentado de 5 para 7. Imprecisão maior por mais tempo após a aterrizagem. Bem interessante isso daí. Bem interessante. Atualizações do competitivo. Olha, essa é nova pra mim. Durante essa atualização, as chances de acabarem uma fila de mais de uma hora devem ser visivelmente reduzidas. Isso já é um fenômeno bem raro, mas pode acontecer com mais frequência com jogadores de ranks mais altos. Principalmente se estiverem em equipes predefinidas. Também estamos fazendo alguns ajustes nos bastidores para manter as partidas encontradas após uma longa espera na fila mais balanceadas e justas. Ok, tô curioso pra ver como é que eles vão fazer isso daí, mas também não vamos fazer esse tipo de coisa desbalanceando outro aspecto, né? Por favor. Mas legal, legal que eles estão pensando realmente na galera que tá esperando muito tempo pra jogar. Atualizações sociais. Riot IGs. Agora qualquer pessoa denunciada por Riot IG e não apropriado passará por uma análise automática após o fim da partida. Se o nome for marcado como inapropriado, ele será forçado a mudar seu Riot IG da próxima vez que fizer login no cliente da Riot. Legal. Então você que bota esse sneak sem noção aí, se prepara. Remoção de quebras de múltiplas linhas no chat. Alguns engraçadinhos estavam fingindo ser o sistema e enviando mensagens a outros jogadores para trollar e fazê-los deixar a partida. Mas agora a festa acabou. Eu não consigo conceber como é que tem gente que cai nisso, mas enfim, legal. Agora a janela do chat pode ser fixada e permanecerá aberta independente dos menus que estiverem sendo usados. Lógica de classificação do painel social. Atualizamos o algoritmo de classificação do painel social para torná-lo mais intuitivo conforme os jogadores interagem com ele. Problema conhecido. Jogadores não estão sendo exibidos no topo da lista do grupo. Isso será resolvido em uma atualização posterior. Legal. Corrigimos um problema, né? Correção de bugs agora. Corrigimos um problema que fazia com que a caixa de colisão do Sowa ficasse incorreta ao usar o drone coruja. Eu acho que eu ouvi um vídeo sobre isso no Reddit. Realmente estava bugado isso daí. Corrigimos um bug que não removia direito o efeito brilhante nos olhos do homem ao cancelar a ult. Corrigimos um bug que apagava as preferências de partida personalizada caso o jogador navegasse para outras partes do cliente fora do saguão nesse tipo de partida. Isso aconteceu comigo já. Muitas vezes até no torneio de ferro. Mas enfim. Bacana, velho. Gostei de ver. Eu acho que muita gente vai ficar muito triste com esse negócio do Operator. Mas, cara, querendo ou não, o Meta do Operator precisava de um ajuste. Se esses ajustes foram suficientes ou não, aí só Deus vai nos dizer agora. Só o futuro. De repente eles voltam com algumas modificações no Operator. Vocês sabem que a Riot está sempre dando uma olhada nesse tipo de coisa, né? Então, usuários de Operator não necessariamente fiquem tristes e usuários da Viber, principalmente, podem ficar muito felizes. É isso aí, mano. Não esquece dos códigos no Instagram. Arroba Reinos Rousões.